Eu sempre digo, né, preste bem atenção, papel e caneta em mãos pra você anotar, mas isso diz que é do passado, tem que ser moderno, tem o celular, vai, tira uma foto, viu? Compartilha a live, a Mari Verdana tá aqui já me reprovando, como que você é antigo, Israel, como que você é antigo. Mas isso dá época que você pega a caneta lá e fica olhando na TV lá, ah, olha, hum, pode ver, daí pega a caneta, hum, e anota. Muito bem, senhoras e senhores, venham, TVC Emprego, é, meu amigo, ó, e oportunidades para Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo. Começando, ajudante, empresa de engenharia, contrata, salário R$ 1.564, o telefone tá aí na sua tela, 993315541. É uma empresa de engenharia, contrata ajudante sem experiência, almoço na empresa, olha aí, ó, Natan, pra essa vaca você vai almoçar na empresa, a empresa vai bancar pro seu almoço, tá vendo? E a jornada de trabalho de segunda a sexta-feira, beleza? Oportunidade para Três Lagoas e também para Ribas do Rio Pardo. Vou deixar mais um pouco na tela pra que você possa fazer a foto aí dessa vaga. Uma empresa de engenharia está contratando ajudante sem experiência, a jornada é de segunda a sexta-feira e o almoço eles garantem na empresa. A segunda oportunidade é para operador de produção, salário R$ 1.711,67, o telefone é o 41-99-946-0397. Anota porque é o WhatsApp, é pra eles que você vai mandar o currículo e, claro, agendar aí a sua entrevista. Essa vaga é exclusiva para as pessoas que moram aqui em Três Lagoas ou em Castilho. Se você é morador de Castilho, aqui de Visa conosco, no interior de São Paulo, né, pode também estar se candidatando. Para a vaga, é preciso ter ensino médio completo e não exige experiência. 41-99-946-0397. E fechando aí o nosso TVC Emprego, dessa segunda-feira, de novo, a empresa de engenharia, aqui em Três Lagoas e também em Ribas do Rio Pardo, precisa de montador. O salário, R$ 2.100,67-99-331-5541. Jornada de trabalho, de segunda a sexta-feira, não precisa ter experiência, tá certo? Para atuação aqui em Três Lagoas ou em Ribas do Rio Pardo, esta empresa de engenharia que está contratando aí montador. Muito bem, ó, essa e outras vagas, já sabe, né? Basta acessar o portal RCN67.